Amei a luz Amei a luz Se apaixonar não pode, o clube nada é pegação E tava tudo o clube na vento e nós dois Era pra ser uma noite e nada deu foi Aí perdemos, se envolvemos, se perdemos E o assunto ficou pra depois A meia-luz, cê me conduz Em cada curva do seu corpo perco a direção A meia-luz, cê me conduz Em cada curva do seu corpo perco a direção Aí coração, aí coração Mas quer ser combinado? Se apaixonar não pode, não Aí coração, aí coração Se apaixonar não pode, o combinar é pegação Aí coração, aí coração Não esquece o combinado, se apaixonar não pode, não Aí coração, aí coração Se apaixonar não pode, o combinar Aí coração, aí coração Não esquece o combinado, se apaixonar não pode, não Aí coração, aí coração Se apaixonar não pode, o combinar é pegação Mas o negócio agora é pegação Se apaixonar não pode, o combinar é pegação O combinado é pegação Se apaixonar não pode, o combinar é pegação Se apaixonar não pode, o combinar é pegação Então, de repente, a gente vai ter o combinar é pegação